E fica maravilhosa Como é que tem essa tribo? Você me ficar de cara assim, sem me conhecer Mas também já não vai atrás de me conhecer Na minha cultura, você é o cacique Você que recebe esse cacique Tani! Eu vou te virar, eu vou te virar Eu vou te virar Tani saudando a tribo dela, que coisa linda Eu vou te virar